é isso aí pessoal nós se preparando para ir para a praia eu vou levar o cibóide de novo sabia que dessa vez eu vou afundar demais vai afundar mais é olha a mamãe como tá gatona para ir para a praia ó é isso aí gente estamos saindo vamos a pé vamos a pé Pietro Oi vamos a pé a tua mãe já deitou lá do outro lado cara olha só que folga tá muito quente vamos ligar esse ar só hoje nós vamos fazer o nosso passeio de lancha só ia mostrando para vocês Pietro olha aqui e aí o que é passeio de lancha em é quem que é o cara que vai levar a gente esse cara aqui é isso aí guri prazer Vanderlei canal Pietro Natel vamos fazer esse passeio aí tem certeza que esse negócio é seguro pode confiar pode confiar ai 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 hein cara eu vou falar verdade para você com água fico esperto é isso aí pessoal estamos saindo aqui da praia de Maragogi agora a gente vai fazer um passeio de lancha vamos passar para algumas praias aqui diz que muito linda mesmo a gente vai tá filmando e mostrando para vocês quem vai levar a gente vai ser esse guri aqui que eu já esqueci o nome dele ele tá arrumando ali a a embarcação e a gente vai passar aqui por várias praias aqui que diz que é o Caribe daqui do Nordeste diz que é muito demais o Pietro aqui já não consegue já já tá enterrando o ciborgue dele na areia tá lá Pedro nós temos que seguir cara e vamos lá tem que vai levar na mão tem que tirar tem que tirar e vamos embora o que você acha Pietro estamos saindo aí é Pietro aonde que você vai ele é vamos ir para onde o rapaz não falou para você fazer para onde está indo ó não tua mãe tá com a cara que parece que não sei olha aí não quer olhar tá com medo não tô só com medo que me der enjoo enjoo não dá nada se der enjoo água tem bastante para lavar a boca depois e aí e aí cara tá gostando do passeio e aí cara tá gostando do passeio e aí é igual ele você fala a ilha do mel a do campeche mas vai é e não balança aquele dia tava balançando porque era era tava tempo feio de chuva e aí e aí oi 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 pessoal chegamos aqui na praia de xarel acho que isso que ele falou ali conhecido como para da bruna bem rasinho a e a gente vai descer aqui para brincar um pouco na água aqui. Está muito bom! Aqui é a ferrazinha. A gente ficou brincando aqui. É muito top, gente. Olha só. Dá para tirar foto naquelas redinhas que vocês estão vendo. Aqui também tem uma. O pessoal está tirando foto aqui. Estão tirando foto. Muito top, gente. Olha demais, hein? Olha o Pietro. O Pietro está adorando. Está gostando, lindão? Isso aí, hein? Aqui dá pé, hein? Dá pé aí para você? Cuidado. Bate o pé que você sai. Força! Pegamos aqui na praia do Antunes. Super lindo também. A gente estava na... Xerel. Xerel. Nossa! Aquela Xerel lá é demais. E agora nós viemos aqui na praia do Antunes. Também paramos aqui por um tempo. E vamos curtir um pouquinho aqui essa praia. para depois a gente retornar e finalizar o nosso passeio de hoje. Lembra aí, gente. Se vocês gostou do nosso passeio de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele joinha aí no vídeo. E compartilhar com a galera aí. E aí? E aí? Show de bola, né? Show de bola. Ô, Pietro. O que você está aprontando aí, cara? Areia Movediça. Areia Movediça. O que você está aprontando aí? Olha isso, mãe! Tchau, tchau. E aí, galera. Encerrando o nosso passeio de hoje. Aí o nosso marinheiro, o Lucas. Lucas, né? É. É isso aí, Lucas. Estamos encerrando. Vamos voltar para a praia lá de Maragogi, né? E descansar agora. Descansar que só esse pouco passeio já gasta toda a energia da gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.